Oi galerinha! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Hoje estamos aqui na fazendinha em mais um dia de calor e muito trabalho galerinha E o que a gente veio fazer aqui hoje? Veio mostrar pra vocês que vai vir um comprador comprar alguns cavalos Ele vai vir aqui e vai escolher os cavalos A gente até já levou alguns para o pasto Para ele conseguir escolher os cavalos que ele quer comprar Então os cavalos que ele vai escolher já estão aqui separados Como vocês podem ver Aqui é o nosso curral E ali o curral está meio vazio porque o fazendeiro ainda está trazendo os rugados lá do pasto Onde eles ficam soltos durante o dia Mas ele já foi buscar os onços e está trazendo Então galerinha, nós estamos esperando o comprador dos cavalos Que já deve estar chegando Rapidinho está aí Então, acho que está chegando Chegou, 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 chegou Estou ouvindo o barulho do caminhão Vamos esperar pra ver Vamos ver que lado da fazendinha ele vai entrar Chegou Chegou Então, fazendeiro aqui, o outro fazendeiro da outra fazenda Que veio ver os nossos cavalos Chegou Ele esqueceu a amuleta Mas está tranquilo, né? Vamos lá Ele não tem uma perna Perdeu a perna em um acidente E esqueceu a amuleta Mas não tem problema, né? Galerinha Vamos lá, seu fazendeiro Colhar os cavalos Oh, quantos cavalos São todos, são todos muito bonitos São todos muito bonitos Pois então Qual que eu vou escolher Bom dia, segurança Como está o seu dia aqui na fazenda hoje? Meu dia está muito bom Calmo, tranquilo com esses animais maravilhosos Que bom, seu segurança Que bom Ah, essas vacas aqui são muito lindas Gosto muito de vacas também De bois De touros Mas hoje não vim comprar vacas Oh, tem outro curral ali Ah, mas esse curral está meio vazio É que na verdade Os outros animais estão no pasto soltos E o nosso amigo, o dono da fazenda Já está indo buscar Ah, tá, entendi Muito bem, então Então vamos ao que interessa Olha que lindos esses cavalos É uma espécie rara Todos tem cores Olha, tem vermelho também Gostei muito do vermelho Parece cavalo de fogo Vou entrar dentro do curral Vou abrir a porteira E agora Qual que eu vou escolher Gostei de todos Mas enfim Por enquanto, seu segurança Eu vou comprar Tá O vermelho Um vermelho Um lilás E um azul Tá Que eu gostei muito Dessa espécie Diferente Colorida Então, seu segurança O senhor pode colocar no caminhão Esses cavalos Que eu já vou levar Para a minha fazenda Minhas filhas Vão Adorar Elas adoram Andar a cavalo Sim, senhor Já vou Separar os seus cavalos E colocar no caminhão Obrigado Venham, cavalos Vamos para o caminhão Eu vou ficar aqui sentado um pouco Porque eu estou muito cansado Vamos Vamos para o caminhão Pronto, fazendeiro Já coloquei os cavalos no caminhão E estou dando para o senhor Também um saco de cenoura De verão E um saco de maçãs Caso o senhor ainda não tenha Comprado comida para eles Vou dar O senhor já pode levar a comida junto Obrigado, seu segurança E agora Me diz Quanto que eu lhe devo? Aqui o senhor está me devendo Cem dólares Uou Cem dólares Mas esses cavalos São muito valiosos mesmo Sim Esses cavalos são muito valiosos Eles são de uma espécie rara Ó Então tá Vou fazer um pix já já Para a sua conta Ou Não é para a sua conta É para a conta do fazendeiro Me manda Pelo meu wax O pix Ele me conhece Ele já me conhece Né? Que eu já vou fazer O pix para ele Então tá Pode deixar Que eu vou fazer Que eu já passo para o senhor O pix do fazendeiro Então Cavalos Comprados Agora Vou voltar Para a minha fazenda Muito obrigada Seu segurança Pela ajuda Pela paciência Pelo trabalho De nada Seu fazendeiro Volte sempre E se quiser Teremos mais animais Para venda Ó Pode deixar Voltarei sim Agora Tenho muito trabalho Com meus cavalos novos Tchau Tchau Seu fazendeiro Bom Com certeza Ele vai voltar A buscar mais animais Porque ele fez Uma bela compra Esses animais Valem Muito Dinheiro Agora Vou ligar Para o fazendeiro Que ele já pode Trazer os outros Cavalos Né? Porque senão Ia ficar muito apertado Para ele poder Escolher Tenho que colocar Comida aqui Para vocês Já está Vazio O coxo De comida Vou esperar O fazendeiro Chegar Ah Vocês Ainda Tem comida E vocês Já colocaram Ovos? Nós precisamos De ovos Nessa fazenda Então galerinha Esse foi o vídeo De hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Deixa o like Para nos ajudar Ative o sininho De notificações Para estar recebendo Todos os nossos vídeos E venha E venha fazer parte Que a gente Que a gente está sempre Tentando melhorar Para vocês Então Tchau 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 Tchau